A polícia militar acabou cumprindo o mandado de prisão, você vai saber agora. Esse mandado de prisão foi cumprido aí, né? Através de um trabalho da polícia que levou um homem pra cadeia, onde ele já deveria estar. Além disso, também recuperou uma motocicleta. Onde aconteceu e como aconteceu, veja agora. De acordo com as informações dadas pela Força Tática, a equipe estava fazendo um patrulhamento na região sul da capital, no setor Taquari, quando se deparou com um homem com atitude suspeita. Ao abordar o rapaz, percebeu-se que o homem tinha um mandado em aberto. A equipe de Força Tática, na noite de ontem, com um patrulhamento pelo setor Taquari, avistou um indivíduo em atitude suspeita. Quando ele viu a barca, ele apresentou sinal de nervosismo, inquietação. Diante dessa situação, a equipe resolveu abordar. Quando constatou nos sistemas nacionais, foi constatado um mandado de prisão em desfavor desse indivíduo. Pelo crime do artigo 157, roubo, e pelo artigo 14, força legal de arma de fogo. E diante dessa situação, de suspeição e constatação desse mandado de prisão desse indivíduo, foi feita a busca veicular também, identificação. Quando a equipe ganhou na situação lá, esse veículo também se tratava de um veículo produto de furto e roubo. A ação rápida da polícia resultou na verificação dos documentos do suspeito, encaminhando-a sim para as medidas cabíveis. A equipe de força tática está sempre à disposição do cidadão de bem e a tropa do sexto batalhão está aqui para ajudar a acabar, ou pelo menos cessar um pouco a criminalidade e passar essa sensação de segurança para a população da região sul de Paulo. Bom, o homem achou que estava livre. Achou que aqui no Tocantins podia fazer o que quisesse. Bom, eu aprontei, eu tenho um mandado de prisão, mas eu vou andar tranquilo. Inclusive, como se eu não devesse nada à justiça, eu posso roubar, posso furtar, posso tomar o bem ali do trabalhador. Infelizmente, estava errado. Ou, na verdade, felizmente, ele estava errado. Porque já pensou se assim acontecesse? Se ele pudesse ter o mandado de prisão em aberto. E o mandado de prisão significa que a pessoa já deve no cartório, que não é santo, que tem um passado de problemas. E aí, a polícia estava ali para agir, acabou recuperando mais uma motocicleta. E, claro, agora, pelo menos é o que se imagina, ele deve cumprir, pagar aí pelos seus crimes na cadeia.